O que é o Brasil? Os estádios da cidade de São Paulo, a Arena Corinthians, vamos ouvir o hino nacional da Argentina. Emocionante a execução do hino. Agora nós vamos ouvir o outro. O que é o Brasil? O que é o Brasil? É um jogaço sensacional, como sempre é um clássico como esse. Tudo pronto, o juiz autoriza e a bola rola. Então eu pergunto, quem vai dizer, agora eu se consabro, Mauro? O torcedor brasileiro ama odiar os seus jogadores. Todo mundo gostaria de ter esse... Ganha! Gol! Vai comandar o plagado! Ele já saiu o primeiro zero do plagado. Se deixar ele cabecear, ele vai fazer uma praia do outro. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a criança que o cara teve pra matar. Olha a criança que... Obrigado. E o time inaugura o marcador. Já havia passado a hora de sair esse gol, Milton. O time está pronto para fazer festa. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Tentou o passe. Pavon. Pavon. Meteu pelo alto. Passe para frente. Neymar. Roberto Firmino. Gol! Opa! Que beleza! Um gol atrás do outro. Tudo isso começou com um passe maldade e uma marcação adiantada que levou o gol. Mérito para quem marca mais adiantado, mérito para quem marca mais a frente. Marcou o segundo gol dele hoje. Agora são dois de um lado e nada do outro. Os caras já marcaram um, já marcaram dois gols. Se vão marcar três, aí já é problema da defesa ou do adversário, porque vontade e bola ainda estão. Agora com o Roberto Firmino. A metida de bola. Vem a batida. A metida de bola. Vem a batida. dar mais. E essa bola para a frente. não é coisa que esse jogo está ali. Vem a batida. Olha a batida Mandou mal Contra atacar não é crime não É uma bela estratégia Ainda mais quando você tem habilidade e rapidez para fazer a jogada Desarmou o adversário e saiu com ela Buscou o companheiro pelo alto Pavão Mandou na trave Foi uma belíssima tentativa O que não vai mais tanto para nada Milton, espero que o jogo continue assim Tão bom como a gente viu e de lado a lado Bola em jogo para o segundo tempo O time vai para o segundo tempo com alterações Vamos ver como a equipe se comporta Pereira Meteu um bico nela lá para frente Casemiro Fabinho Neymar Tentou a metida de bola De Maria Está certo Manter a posse de bola do jeito que está É bom Mas também tem que atacar Neymar Se manda para o ataque Ali pela esquerda Lançamento por entre a defesa Chegou de carrinho para matar a jogada Neymar Luiz O time conseguiu o contra-ataque Ele prefere recuar a bola Ele prefere recuar a bola Fez o lançamento para frente Ele vai bater o lateral Inverteu o jogo lá para o outro lado A defesa cortou mais uma vez Marquinhos Fabinho Jogou a bola lá para frente Que beleza Prefiro jogar para trás Potamendi Pereira O Celso Kahneman É o do braço O árbitro termina a partida Termina a partida Com uma linda vitória Para o time anfitrião Algum comentário Sobre a partida de hoje O Brasil Contra o encontro Para vencer Desde o início do jogo O Vasco é assim Acaba igualando Os dois iguais O que aconteceu Nesta grande vitória Da equipe Amigo ligado no futebol Estamos encerrando Mais uma transmissão Esta tarde Aqui com a presença Do meu amigo Mauro Betting Até a próxima Milton Até a próxima pessoal Vamos comer Tchau